A Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Campinas realizou a oitava reunião com o tema Segurança nas Escolas. O debate foi presidido pelo vereador Major Jaime e reuniu autoridades da área de Segurança Pública Municipal, Estadual e Sociedade Civil Organizada. Entre os assuntos abordados, políticas públicas de combate à violência nas escolas e a importância dos debates. Então, é importantíssima a ação humana para controlar toda a segurança física, para ter o olhar da segurança privada, para acompanhar o monitoramento. Se tocar o alarme lá, opa, tem um objeto metálico. Tudo bem, amigão? Vamos dar uma olhada na mochila? Tudo bem? E aí a conscientização dos pais, dos alunos, dos professores, que é importante. Segurança é importante. É chato? É chato. Nós somos chatos? Somos policial ou chato. É o cara que fala, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, vou ter que te multar, vou ter que revistar a sua bolsa. Mas é importante, precisa de uma conscientização geral da população. Por isso que eu falo aqui, é conscientizar a respeito. Major Jaime salientou que o assunto merece debates amplos e deve ser prioridade no planejamento dos gestores. Uma das missões nossas, como presidente da Comissão de Segurança, é não deixar esses temas se perderem ou simplesmente a gente esquecer que esse fato está acontecendo. Então, aqui em Campinas, a gente tem sempre levantado essa bandeira, tem sempre deixado muito claro que a gente tem que ter mudanças na área de segurança, na educação, na nossa sociedade. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que entender que todos nós temos que contribuir de alguma forma. Mas, como também foi falado, sem ideologia, sem colocar os meus interesses antes do interesse das crianças, dos jovens, dos pais, dos professores, dos servidores que estão nas escolas. A gente tem que pensar isso de uma forma muito mais racional. A ideia, segundo o parlamentar, é trabalhar em conjunto com a comunidade escolar e com as autoridades para promover a sensação de segurança. A gente não pode ficar somente inerte, esperando o fato acontecer, mas a gente tem que sim mudar um pouquinho da nossa cultura. Eu falo muito sobre isso, eu falo que é algo que a gente não consegue muitas vezes entender, mas é importante que a gente comece a discutir, comece a trazer essa discussão. Aqui, a Casa Legislativa é um dos lugares que a gente pode ter esse debate, como outros lugares também, na Assembleia, a gente pode ter dentro da escola, a imprensa pode ajudar e ajuda muito no sentido de esclarecer. Então, a gente fica feliz de saber que a gente pode ter mais uma etapa dessa discussão, mas a gente fica triste porque, infelizmente, o assunto não se esgota agora. A gente tem que estar preparado e tem que discutir mais e tem que realmente ampliar a nossa visão para esse tema.